Boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa, começando mais uma Operação Mesquita diretamente de um lugar maravilhoso. Aliás, eu quero dizer para vocês, eu gosto de fazer essas aberturas do programa, dando dicas para você se divertir e conhecer lugares muito especiais. Bom, a praia está um pouquinho tranquila, aliás, como todas elas, o tempo não está dos melhores, mas a pergunta é a seguinte, Mesquita, onde você está? Gente, eu ao longo da minha juventude, vamos chamar assim, eu vivi muitos finais de semana, sabe onde não? Nessa praia da Marisias, que vocês estão vendo aí, olha que maravilha, fica 2 horas e 45, 2 horas e 50 aqui de São Paulo, né? E essas imagens, são imagens especiais do hotel Maui, né? Esse hotel é muito bacana, fica uma sugestão para vocês aí, porque eu repito, esse hotel tem um charme muito especial, São diversas suítes maravilhosas, enfim, e aí eu vou aproveitar a oportunidade, você sai, você sai de lá, andando, espaço que eu passei, vem por aqui, né? Você entra aqui, ó, e você, olha só, isso aqui já é dentro do hotel, gente, olha que maravilha, ó, coisa linda, né? Então fica essa dica aí para vocês, ó, olha aqui, ó, é demais, né? Eu tenho mostrado muito aqui, fica, é incrível isso, gente, olha, do lado, né? E eu repito, amo de paixão fazer essas matérias aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, estou gravando tudo aqui, tá? E aqui é a saída do hotel, onde você com certeza vai para onde você quer. Você quer ir para outras praias? Tem a praia de lá e tem ali a estrada que você segue para conhecer tudo isso aí, tá, gente? Tá aí? Bom, gente, tá aí a dica para vocês, e aí, beleza, hein, Nô? Olha o cara aí, rapaz, são de onde? São Paulo. São Paulo? É. Pô, carruivo, cacete, é o cara, é o seu irmão, primo? Primo. Ah, então tá bom, e as mulheres, cadê? Tá aí, tá seguro. As mulheres, tá aí, velho, tem quantos anos? Eu, 24, 23. Ah, vai te catar, velho, vai lá passar um rodo ali, né? Valeu, querido, abraço aí. Bom, gente, é isso aí, valeu? Gostaram ou não? Ó, a praia tá lá, e aqui tá o Maui. Valeu, gente? Quer saber o que vem agora? Hum, surprise, dá uma olhada. Meus amigos, atenção para você que é ligado em aviação, aliás, que é ligado na história da nossa aviação. Gente, eu, cada vez que eu venho aqui no Musal, eu me emociono. Esse espaço que vocês estão vendo não é um espaço aberto ao público, ok? Eu explico daqui a pouquinho exatamente o que é o Musal. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo, são imagens que nós fizemos aqui já há algum tempo, numa reportagem muito especial, mostrando as aeronaves que fazem parte do Musal, né? E hoje é um dia muito especial, é um dia que eu literalmente me dedico a esta figura maravilhosa. Olha só, Santos Dumont. Hoje estaria completando 145 anos de idade. Na verdade, no último dia 20 de julho. Olha a emoção de estar aqui no Musal. E daqui a pouquinho nós vamos para a sala onde tem uma homenagem ao Santos Dumont. E por incrível que pareça, gente, acreditem, o coração de Santos Dumont está aqui nesta sala. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antes, vamos curtir um pouquinho o que é a história da nossa aviação. Confira. Tenente Mota, você gostou da matéria que nós fizemos? Gostei, adorei. Ficou muito legal. É sempre bom colocar o museu à mostra, para o público conhecer também. É verdade. Ter conhecimento do nosso acervo, é sempre muito legal. Esse espaço aqui não é aberto ao público, certo? Não, não é aberto ao público no momento, né? Futuramente será. Aqui a gente está no Hangar 4. E hoje, na verdade, é uma espécie de um arquivo de aviões importante? Sim, hoje está como se fosse uma reserva técnica, né? Que a gente deixe a aeronave aqui apenas separada, para que depois ela precise passar por pequenos repários, para ser limpa também. Então a gente deixa nesse ambiente também. Olha, para vocês terem uma ideia só, é claro que a gente tem muitos aviões para comentar aqui, mas alguns aviões me deixam, assim, chocado no bom sentido. Primeiro esse aqui, que é maravilhoso. É o P-16. Que é de... Aviação embarcada. Embarcada, em navios, né? Isso, navios. Em porta-aviões, né? Exatamente. Que ano ele é? Esse aqui foi fabricado na década de 50. 50? 50. 59, quando eu nasci? Não, anterior. Ah, ele é mais velho que eu? É mais velho, bem velho. Oi, tio, tudo bem? E o legal dessa aeronave, são as asas, né? Se o pessoal puder mostrar que ela é dobrada. Nossa, aliás, ela na verdade é um sistema hidráulico, né? É, para poder abrir e fechar, né? Que é interessante poder mostrar isso, por quê? Porque o objetivo era você ter o maior número de aeronaves no espaço reduzido dos porta-aviões. Então você dobrava a asa e você conseguia colocar muito mais aeronave. E hoje também é assim, né? Sim, sim. Tem esse sistema, né? Tem esse sistema. Bom, agora é o seguinte, eu vou pôr imagens de um avião, que é o B, o quê? B-25. B-25. Você quer saber o que é um B-25? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você assistiu um filme e o B-25 lá... Estava lá presente. ...dando porradaria. Bombardião da galera. Agora, imagina a emoção de você encontrar um B-25 aqui agora. Confira. Não acredito que eu estou fazendo um B-25 aqui. Estou com um B-25 na minha frente aqui, é isso? Exatamente. Pronto para, em condições de... Porque a gente tem ele preservado no nosso acervo do Museu Auroespacial. E uma coisa legal de destacar também é isso aqui, ó. Lá dentro tem aquela cadeirinha do operador dessas pontes 50 aqui. Deixa eu entender aqui. Pera aí. Isso aqui não tem... Eu fico imaginando as temperaturas das guerras. Completamente extremas. Isso aqui, menos 10 graus, menos 5, sei lá o quê. Sim. Ele ficava aqui dentro. Não era pressurizado. É, mas assim, ele não pega menos 10 graus, né? Ele vai operar num outro tipo de temperatura e outro tipo de terreno, né? Enfim, mas ele ficava ali dentro e... Ficava ali dentro operando normalmente. Imagina os tiros. Quantos que morreram aqui? Ah, exatamente. Porque como isso aqui não é uma área blindada, é uma área apenas de acrílico, você só tem um operador lá dentro e atuando em... É um acrílico, né? Ele usava, então, na verdade, ele usava... Tinha aqui três, né? Sim. As metrolhaduras. Operando normalmente. Cara, que coisa incrível. Que incrível. Não era pressurizado, não era aclimatizado, então ficava sempre... Heróis, heróis. Do céu ao inferno, né? De uma temperatura extrema até uma temperatura mais elevada ou... Uma coisa só pra gente aproveitar a oportunidade, eu vim pra cá. Olha só, aqui embaixo, as portas... As portas não portas, não é? Sim, sim. Elas se abriam e as bombas caíam ali embaixo. Exatamente, em fileiras, né? A gente tem dos dois lados e aí o piloto abre o dispositivo, ele abre esse compartimento e as bombas vão descendo em fileiras. E olha só, mais armas aqui. Metralhadores que são utilizadas também, disparadas pelo piloto. Eu fico impressionado com essas histórias, sabe? É incrível, né? Eram heróis, literalmente. Agora é o seguinte, tem um avião que me chama a atenção, que é esse aqui, esse com o número 85. Que avião é esse? Esse aqui é o nosso A-20, que também era utilizado, era bombardeio, foi utilizado também pro nosso controle de fronteiras. Ah, entendi. Então ele também soltava as bombinhas. Sim, soltava as bombinhas. As bombinhas que faziam estrago, né? Sim, pra poder tomar conta da nossa fronteira também, né? O A-20 é aproximadamente do mesmo ano do B-25. Do B-25. Do B-25. Na mesma época, que é final das décadas de 40. Só uma olhadinha, só pra vocês terem uma ideia. Os projetos são décadas de 30, eles operam muito décadas de 40, 50. Não, e ele é impressionante como eles estão muito bem, como é que eu digo assim, muito bem guardados, né? Olha isso. Sim, já na pintura, né? Camuflada, que era o padrão mesmo, né? E aqui. E as hélices. E as hélices. Ali elas se viram, inclusive, né? Que a gente tem em tripar. Oi? As elas estão, inclusive, estão em movimento. Sim, sim, a gente deixa, né? Às vezes é necessário trovar, mas não pode fazer isso que a gente tá fazendo aqui, né? Ah, é verdade. Não pode fazer, mas como você tá... Opa, desculpa, não pode, mas é que eu sou tão apaixonado, eu vou dar beijo em você aqui. Esse aviãozinho aqui parece um jatinho chique, né? É, um jatinho chique. Esse aí é o nosso Mohani Sonnier Paris, né? É o Paris. Mohani Sonnier. Mohani Sonnier? Mohani Sonnier. Que é esse aqui? Esse aí. Olha só. Que é o nosso C41, né? Não tá mais em atividade, né? Ele foi usado até a década de 70. Ele era usado, mas ele é pra... Transporte de autoridades, fotografias aéreas, aeronave de... É uma aeronave de ligação. E ele tem um design, ele tem um design todo... Arrojado, né? Moderninho. Pra época? Sim. Nós estamos falando de 1900. O projeto dele é a década de 50, mas ele opera no... O Fábio é até 74. Ah, é? Que é quando ele é completamente desativado. 74 é a última vez que ele atua. Bom, olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu, obviamente, queria ter um avião desse, mas eu posso adotar um avião. Se você quiser adotar um avião como esse e ajudar na manutenção... Sim. Tem um... Tem. Nós temos um projeto chamado Adote um Avião. Se você é afeccionado por uma aeronave como o Otávio Mesquita, você pode escolher uma aeronave. Por exemplo, a gente mostrou o B-25, o Mohani Sonnier. Então, se quiser interessado, manda um e-mail pra gente, que é o museuaeroespacial arroba gmail.com. O endereço, ó, tá aqui embaixo. Olha a apresentadora, hein? Ela é porra! Então, você pode adotar esse avião e, com certeza, quando vier pra cá, você pode chegar um pouco mais perto. Exatamente. Porque, afinal de contas, você está ajudando na história da nossa aviação. Receber informação sobre como a aeronave tá sendo restaurada. Vai ter tudo direitinho. Bom, só pra lembrar vocês de casa, olha só as imagens dos aviões que estão aqui se preparando pra que vocês um dia venham visitar. O que me chama a atenção é esse avião, que se não me falha na memória, o nome acho que é Netuno. Exatamente. E o que é esse cabeção na asa dele? O que é isso? É porque ele era uma aeronave utilizada pra busca e salvamento. Então, esses dois faróis que vocês estão vendo é pra poder iluminar os mares e buscar aeronaves que tenham sofrido acidentes aéreos. Bom, meus amigos, vocês viram só, então vamos lá, vamos adotar um avião, vamos tentar ajudar aqui o Musal. Sim, ajudar a preservar a memória da Força Aérea Brasileira, da aeronáutica. Que é muito importante. E agora, a emoção maior é o local onde nós vamos. Resumindo, estamos indo pra onde agora? Para a sala Santos Dumont. Meu Deus do céu. Do aniversariante do mês. Que é o último dia 20 de julho. Então, prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, tem cartas originais dele, né? Tem, tem escrito com a assinatura dele, o Santos Dumont, tá lá, vocês vão ver. E o coração dele também está lá. Vamos nessa. Sim. Duas datas muito importantes na história de Santos Dumont. 1873, quando ele nasceu, no dia 20 de julho. E a sua morte, no dia 23 de julho, de 1932. São datas muito icônicas. Teria, então, hoje, no último dia 20, 145 anos. Vocês não têm ideia, a emoção que é você estar aqui à frente do chapéu, das peças dele, da exposição que a gente encontra aqui do Santos Dumont, com mensagens escritas de próprio punho, tudo original. Eu nasci, cresci, vivi vendo e conhecendo a história de Santos Dumont, né? Eu não sei se vocês sabem, quando eu era moleque, eu sempre fui muito ligado em aviação. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Vai logo. Uhul! Então, hoje, você chega aqui no Musal, encontra o chapéu de Santos Dumont, não dá para não se emocionar. E a história dele é uma história que é reconhecida mundialmente. Mas a Mota, nossa supertenente Mota, vai contar a história aqui, primeiro, é impressionante o que nós temos aqui. Como é que esse material veio para aqui, só para a gente entender. Nós recebemos a partir de doação de familiares, foi feita uma doação para o Museu Aeroespacial. E aí, a partir dessa doação, nós fizemos todo o processo de catalogação, entrada no local, para poder ficar à mostra para o público que vem visitar o nosso acervo aqui do Museu Aeroespacial. Nós temos fotos muito importantes, olha só, gente, são fotos muito icônicas, fotos originais que foram feitas na França. Não sei se vocês sabem, mas a história da fotografia no Brasil, a foto no Brasil, foi trazida por Dom Pedro II, né? Isso é fato. Amante da ciência. Amante da ciência. Então, acho que, quando você vier aqui no museu, traga o seu filho, mas se informe, faça ele ler um pouco sobre Santos Dumont, como eu fiz com o meu, né? Que ele já sabia quem ele era, o que ele fez, etc. Bom, seguinte, para que a gente entenda, há uma controvérsia sobre a morte dele. Dizem que ele se matou, literalmente. Sim, ele se matou, ele se enforcou, né, com a gravata, no hotel onde ele estava hospedado. Isso aonde foi mesmo? Foi no hotel Mermont, se não me engano. E por que ele se enforcou? Ah, tem várias explicações, uma pode ser depressão, né, mas ele nunca deixou carta, então a gente não tem uma carta. Não se sabe qual motivo. Então a gente não tem um motivo oficial do por que ele veio se matando. Detalhe, ele era uma pessoa muito bem relacionada. Sim, muito bem querido. Muito especial, né? Sim, bem visto. Tinha um irmão chamado Henrique? É, o Henrique, na verdade, é uma família enorme, com vários irmãos, e aí o Henrique Dumont é um que continua, né, a contar a história dele depois. Eu não sei se eu tenho ainda isso, mas uma vez eu arrematei no leilão, não sei se me roubaram, uma foto de uma casa dele, que ele tinha em São Paulo, com o carro, com o Henrique, com o Henrique, toda a família ali, é uma coisa muito, década de 30. É, nós temos uma carta de um dos parentes do Santos Dumont, também autografada aqui atrás. É essa que nós estamos vendo aí? Olha só, gente. Olha, essa carta, o que que é exatamente? É só uma carta colocando sobre doações, né, se relacionando com uma determinada cidade, que faz uma homenagem, a gente tem ela escrita bem ali atrás. Sensacional. Sensacional. Coração de Santos Dumont. Como é que ele veio para aqui? Nós recebemos essa doação, é um escrínio, foi doada pelo, então, escrínio, que é o nome dessa peça. Ah, da peça. É a peça que a gente chama de escrínio. Ela foi doada pelo diretor da Paner, ao que viria a ser um museu de aeronáutica futuro, isso foi na década de 50. E aí o museu esteve nas suas, antes de existir, nós tínhamos nas instalações da Escola de Aeronáutica, exatamente essa peça. Quando o museu foi criado, né, em 73 e inaugurado em 76, a gente colocou esse coração em exibição. Agora, a minha dúvida, e eu acho que a dúvida que vocês têm, todos nós temos aqui, o seguinte, como é que tiraram o coração dele? O que que aconteceu? Você sabe essa história? Ou é a Ana que sabe? Quem que pode me dizer? A Ana também pode falar, mas... É? Você sabe a história? Sim, sei a história. O que que acontece? O Santos Dumont, isso é um ponto importante da gente colocar, né? O coração dele foi retirado sem autorização da família. O legista que fez a autópsia do corpo dele, que era o Sr. Haberfeld, ele retira, ele vê uma característica muito diferente... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Década de 30, 32. Foi 24 de julho de 32, é exatamente o dia seguinte da morte do Santos Dumont. Nossa! E aí aquele processo normal, que você tira os órgãos, faz a pesagem, né, isso é um processo normal dos legistas. Esse médico, Haberfeld, identificou que o coração do Santos Dumont era um coração saudável, mas que tinha dimensões maiores do que um coração, por exemplo, o seu, o meu... Era um coração, um coração gigante. Um coração maior. Um coração maior. Ele era pequenininho, né? Ele era pequenininho, né? Uma das explicações disso era por causa das constantes viagens dele, ele está sempre numa pressão maior, isso pode ter feito com que o coração dele se desenvolvesse. E aí esse legista dele retirou o coração e embalsamou, mas não comunicou à família. Tempos depois ele comunica à família, família não se interessa, e esse coração fica limpo. Até que o diretor da PANER adquiriu esse coração e doou ao que seria o Museu Auroespacial. Agora, eu queria chamar aqui, Ana, por favor, Ana, qual a sua função? Sou museóloga. Museóloga. E você, Ana, você também é museóloga e cuida do coração do Santos Dumont, é isso? Sim, isso mesmo. Bom, para que a gente entenda, chega um pouquinho mais perto aqui, porque você vai usar o meu microfone aqui, o dela aqui, olha só, dois microfones especiais aqui. Conta para a gente, o que você vai fazer hoje, aqui nesse coração? Nós faremos o processo de higienização mecânica do coração. Higienização mecânica, o que é isso? Nós utilizaremos uma trincha macia para retiradas de sujidades, de poeiras que possam ter sido acumuladas ao longo desse último ano. Através disso aqui? Isso, isso mesmo. Com esse pincel aqui? Exatamente. Mas o coração, ele está petrificado ou ele fica como? Então, essa higienização, ela é feita do escrinho apenas, porque o coração em si, ele é conservado numa redoma de cristal, imerso numa solução de formol e álcool. Que aí fica embalsamado. Que fica embalsamado. Eu queria avisar vocês, em respeito à história do Santos Dumont, e obviamente, seguindo as regras que nos foram comunicadas, nós não poderemos mostrar para vocês as imagens do coração de Santos Dumont. Isso é uma autorização que, uma negativa que veio de Brasília, e a gente vai respeitar. No entanto, no entanto, eu vou tentar passar para vocês a emoção de ver o coração do Santos Dumont, que é o homem que literalmente mudou a história do mundo, vamos chamar assim. E teve relações com pessoas muito importantes, com o Cartier, os relógios do Cartier. Roland Garros. Roland Garros. O que mais? Enfim, pessoas muito importantes, com todos os presidentes na época. Era uma pessoa muito querida, muito educada, extremamente atenciosa. Então, eu vou tentar passar essa informação para vocês, sem mostrar as imagens. Impressionante isso. Eu não sei o que dizer para vocês. Ana, é impressionante o tamanho, Ana, deixa eu ficar perto aqui, o tamanho do coração de Santos Dumont, é impressionante isso. Você que está em casa agora, não tem ideia, me emociona, engraçado, A sensação que a gente tem em poder olhar para uma pessoa que criou a história da aproximação dos seres humanos, que é bem verdade, né? Porque a gente vê que esse coração está aqui, ao vivo, e a gente olhando para o coração, é uma emoção única mesmo, né? Eu fico pensando o que passa pela sua cabeça, você que faz há tanto tempo isso. Para que a gente possa entender, esse líquido aqui, o que que é? Formol. Solução de formol. Solução de formol. Então, na verdade, você agora, simplesmente, pode já, se quiser, fazer a limpeza. E olha, gente, eu fico, mais uma vez, incrível, né? Deixa eu aproveitar, eu convidei para vir aqui comigo, o Paulo. O Paulo, não pule aqui, o Paulo é o meu grande amigo, uma figura muito querida. O Paulo é o rapaz, o meu amigo aqui. Menino. Menino. Paulo, você que veio comigo aqui, olhando para esse coração do Santos do Moro, é uma... Vai te marcar, não vai? É, na verdade, assim, eu estava primeiro a agradecer a experiência que você está me proporcionando nesse dia. Verdade. Vim conhecer esse local exclusivo e com uma cerimônia, porque eu acho que isso é uma cerimônia, né? Verdade. De respeito. De respeito e honraria alguém que fez tanto pela aviação mundial. É um brasileiro que se destacou no mundo. É verdade. A gente tem poucos brasileiros que fizeram isso na nossa história e para a gente é uma alegria. Olha, o que eu posso dizer para vocês, só por último, e a gente vai estar encerrando esse momento aqui. Primeiro, Paulo, obrigado. A gente... Eu peguei uma carona no seu avião aqui, muito obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e também agradecer aqui ao Brigadeiro mais uma vez. A Mota, né? Pode ficar cá aí, Mota. Obrigado mais uma vez. A Ana, que está ocupada com as mãos. E dizer para vocês o seguinte, ao longo de 59 anos de idade, eu que sou uma pessoa muito ligada em história, eu nunca senti uma emoção tão, tão forte como essa, de poder estar na frente do coração de Santos Dumont. Então, fica aqui a minha homenagem à família Santos Dumont, agradecer ao Musal, ao Brigadeiro, a Ana, a Mota, porque realmente essa emoção vai ficar dentro do meu coração, né? E que muitos Santos Dumont venham nos ajudar no futuro, né? Porque este coração aqui nos ajudou muito e que outros corações venham iguais ao coração de Santos Dumont. Obrigado, querida. Olha, pessoal, eu estou aqui em frente à minha residência. em um dos bairros aqui em São Paulo. E neste momento de pandemia, eventualmente todo mundo está tendo uma preocupação muito grande com segurança e até serviços, né? Pois bem, impacto, dispensa comentários, né? Eu tenho uma casa, 24 horas por dia que são, tenho aqui o apoio deles aqui, mas vou dar essa dica para você que tem uma empresa ou você que eventualmente tem uma casa e quer ter a segurança. É muito importante você cuidar. Aliás, cuidar não é para qualquer um. Só cuida quem realmente se importa. Ah, quer alguém que se dedique à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Não. Então, com excelência e prestação de serviços, seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto, que eu repito, eu conheço muito bem, Segurança e Serviços, trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com a máxima excelência. Grupo Impacto, excelência em seguranças e serviços. Fica essa dica para vocês, impacto. Informe-se. Olha aí, pessoal, atenção para você que quer falar inglês, é muito importante para o seu futuro. Este site aqui, eu explico para vocês. Eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Para você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso, nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United, você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e, atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula, olha isso, na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né, gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica para vocês. Boa noite. Boa noite. Ah, hoje eu estou com a voz perfeita porque eu fiz um gargarejo. Nossa. Nossa, senhora. É um gargarejo de sêmen. Pialinha sem graça, né, gente? A voz fica boa. Tudo bem, querida? Tudo bem. Como é que foi a tua noite ontem? Ótima. Eu tô... Ok. Na balada. Na balada. Com o Gabi. O que? Com o Gabi. Davi? De novo com a Gabi. A Gabi? A Gabi, aquela produtora de merchandising aqui do SBT? Essa é baladeira. Ah, um dia eu vou pôr a Gabi aqui para mostrar para vocês. Deixa aqui. Não é? Não é? O pessoal está dizendo que acho que é a Marília Gabi. Põe aqui, a Marília Gabi Gabriela. Não é essa Marília Gabi Gabriela. Maravilhosa Gabirola. Adoro a Gabi. Adoro. Mesquitinha foi a fim dela no passado. Sério? Tomou a bicuda dela. Brincadeira, né, amiga? Boba. Bom, momento de sorriso, né? Gente, o que é isso aqui você colocou? É um sorriso, mas é um sorriso meio... Olha esse sorriso aqui. Esse. Gente do céu, que boca é essa aqui? Põe essa... Olha o tamanho dessa boca. Imágico. Ah, mas acho que é essa boca. Aí cabe muitas coisas. Eu queria ter uma boca dessa. Imagina um beijo, gente. Não, essa é uma boca... Nossa, isso é lindo, maravilhoso. Esse tiozinho com essa dentadurazinha aqui. Dá um charme, não é verdade? É tudo sorriso, tudo coisa de tipo. Falei sorriso. Sabe qual sorriso que eu acho mais bonitinho? Desse cachorrinho. Ah, que fofo, gente. Olha. E que sorrisinho meio fina fundizinho. Aquele sorrisinho mais fina fundizinho. É muito bonitinho nesse cachorrinho. Agora, eu queria fazer um teste aqui sobre pessoas famosas sem dente. Sabe só como eles ficariam? Vamos ver como é que ficaria o Brad Pitt sem dente. Olha isso. Que merda é essa daqui, né? Ah, essa boca é da faculdade. E o Tom Cruise é a melhor de todos. Olha o Tom Cruise desdentado. Ah, Jim Carrey, então. Olha o Jim Carrey sem dente. Acho bonitinho também. Ah, gente, vocês não fizeram isso com a Ana Rickman, não, né? Olha a Ana Rickman, banguela. Olha a Rickman. Sacanearam. Mas nós te amamos, Ana. Ela é bonitinha sem banguelinha, né? E aqui, deixa eu ver. Flávia Alessandra. Você fez isso com a Flávia Alessandra? Olha a Flávia Alessandra. O Otaviano Costa. Tira a Flávia, por favor. Põe o Otaviano Costa. Não é Otaviano Costa, mulher. Põe o Otaviano Costa, homem. Aí, assim. Otaviano Costa, fica putinho. Fica. Põe o Otaviano Costa em cima. Aí, agora põe a Flávia embaixo. Olha, tá vendo só? Põe o Otaviano Costa. Bom, se bem que sem dente, né, amiga? Tem coisas... Tudo fica muito mais animal. É, eu sei, né? Deixa eu ver quem tá mais aqui. O que é que é? Angelina Jolie? É. Putz, que ouvida. Fica engraçado essa dona risadão sem dente aí, né? Agora, em compensação, põe agora a foto da Tiziana Panheiro. Olha que gata. Não tirem o dente de Tiziana. Não tirem o dente de Tiziana. Deixa ela assim, que ela tá linda. Maravilhosa, né? Gatona. Também, né, minha filha? Com essas coxas, não dela. Tira as coxas dela. Isso aí. As coxas dele. Olha essa coxa. Poderoso. Ele tem quisco. Que quisco? Quiscocha. Então, vamos pôr o vídeo do garotinho guloso, que mexe, mexe na comida do garotinho, só que ele é um cara rico. Olha a situação dele. Olha que educação. É o olhar. O olhar dele, na verdade. Agora, esse é o Jusso. O Jusso de criança. Agora, vamos pôr o Mesquitinha criança. O Mesquitinha criança era que nem esse menininho que todo mundo já conhece. Põe outra vez. Isso aí é o Mesquita lá em Guarulhos. Vocês sabiam que o Otávio Zanetti Mesquita nasceu em Guarulhos no dia 20 de junho de 1959? E você já viu ele com 3, 2 aninhos em 1962? Olha, tomando aguinha na boca, gente. Essa época, essa foto é do Mesquitinha mesmo. Em 62. Ele nasceu em 59, 60, 62. Tinha 3 ou 4 anos. 3 anos. Lindinho, né, gente? Olha as coxinhas. Sabe que ele estava de ciroula? Ciroula não é. Não é ciroula. É fralda. Ciroula. Ciroula. Ai, gente, eu tomei tanta bobagem. Mas, enfim. Então, nessa época, gente, você que tem mais de 50 anos, você podia tomar água da Torneira, não ficava com... Não tinha zica, não tinha chikungunya. Você tomava chuva, não ficava doente. Saia na rua, de bicicleta calóia, à noite, não tinha problema nenhum. É verdade. Jogava triângulo na calçada. Agora? Jogava bafo. Bolinha de gude. A mãe saia de manhã pra brincar com 5 anos de idade e voltava tarde. A mãe não tava nem aí. Agora abriu a janela. F***. Acabou. Acabou. É, agora sim. Agora é mimimi. Você vai, você senta, cadê? Ó, você pega aqui, assim, o teu filho e fica assim, ó. Não faz celular, fica chato. E fica comendo. Ai, que coisa mais chata. O mundo, quando eu era pequenininho, nessa época, era muito melhor, viu, gente? A mãe do mesquitinho, o mesquitinho fazia merda. Sabe o que a mãe pegava? Mãe, eu tô na cama, eu quero dormir. A ptitinha, que é a minha mãe, né? A minha mãe, a mãe do mesquitinho. Ai, eu confundo, minha mãe é a mesma coisa. Não ia, ficava lá na cama dormindo e chamava a mãe. Pra acompanhar, pra dormir, ela abria a porta com uma sandália avaiana na mão. Oi, filho. Ah, aí ele fala, não, mamãe, era só pra dizer que eu te amo. Claro, porque você regra. O chinelo cansado. Ai, o chinelo cansado. E o pai dele, o mesquitinho fazia merda? O pai pegava a orelha e fazia um 360 graus. Nunca mais. Porque o lóbulo da orelha do mesquitinho, que ficava embaixo, uma vez ficava em cima. A mãe falou, que isso aqui é? O lóbulo tem que desvirar. Aí desvirou o lóbulo da orelha. Nossa senhora, enfim. Chega, chega. Gente, vou encerrando por aqui. Beijos, beijos, beijos. Dignidade já. Como diria aquele famoso gato-lobo. Não, ele é um lobo, né? Ele é gato também, não é verdade? Bem, gente, a gente volta logo mais. Tchau. Ui!